e fala galera do meu quintal e tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um momento natureza no meu quintal então bora lá para mais um vídeo tá aí pessoal que momento maravilhoso que benção de Deus registrar esse momento natureza no meu quintal tem um vídeo que eu fiz gravando quando essas pombinhas fez esse ninho no meu cafezal aqui no meu pé de café e eu falei que ia gravar se nascesse os filhotes e tá aí olha que presente que benção de Deus dois filhotão bem desenvolvido já bem formadão tão tranquilão graças a Deus são mansos tá até dormindo olha que beleza pessoal a calma que eles têm perto de nós quando você trata com carinho quando você não faz mal para eles eles percebem os pais delas estão voando por aqui tá ali em cima do muro e é mais um registro momento natureza quem acompanha o canal sabe que eu deixo um quadro para registrar esses momentos maravilhosos pássaros animais algum bicho momento natureza é sempre bom é algo que temos que cuidar olha esse café também beleza tá bem carregado muito grão vamos ver se depois eu consigo fazer a colheita fazer esses grãos fazer um cafézinho mas hoje é o nosso momento natureza mais um vou deixar no vídeo no final o vídeo que eu gravei o primeiro vídeo que eu fiz desse ninho desse registro e é mais um vídeo para acompanhar pessoal olha que beleza isso é gratificante isso eu vejo a mão de Deus quando eu faço esses esses registros é o cuidado que Deus tem com a natureza e esse cuidado tem que passar para nós porque nós devemos ter consciência e preservar o nosso meio ambiente cuidar da nossa planta da nossas árvores dos nossos animais porque nós dependemos deles para nossa sobrevivência então esse é um canal onde eu faço esse tipo de conscientização para você que gosta de ter uma frutifra não tem espaço colocar em vaso também no quintal e registro essa maravilhosa natureza que nós temos e tá aí ó mais um pequeno ninho de pombinho aqui no meu quintal essas pombas são conhecido como margozinha a pomba comum na cidade bem mansa e esse é mais um vídeo registrando um vídeo rápido só para comprovar que deu certo nasceu seus dois filhotes tá aí o filhotão bem formado bem desenvolvido e eu já vou finalizar essa gravação porque logo logo os pais deles vão querer vir alimentar e eu tô aqui né atrapalhando mas tá aí pessoal então se você gosta desse tipo de conteúdo eu convido você se inscrever no canal deixar teu like para fortalecer ativar o sininho para estar ligado às notificações posta o vídeo toda semana e que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo e com mais conteúdos valeu fui